Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Arroios Report. Este ano, o programa da Junta de Freguesia Praia Campo Infância superou todas as expectativas com a participação de 710 crianças e jovens. A iniciativa ocupou as férias de verão de muitas crianças e jovens da freguesia entre o dia 3 de julho e 11 de agosto. O programa foi preenchido com idas à praia, às piscinas, vários passeios e visitas. As crianças tiveram também a oportunidade de conhecer vários parques onde passaram muitas tardes a realizar atividades de grupo. Arroios TV, como sempre, esteve a acompanhar de perto estes 45 dias de animação que fizeram a delícia dos mais jovens nesta época. Muito giro e é a primeira vez e estou a gostar muito dos banhos da praia. Está a correr bem, é a minha primeira vez e estou a gostar. Já fiz isso várias vezes como criança, mas como litor é a primeira vez e estou a gostar muito. A praia campo para mim está a ser divertida, estou a gostar, está a ser giro, os monitores tratam-me bem e está a ser giro. É uma oportunidade única que, pronto, é bom ocupar as férias com atividades divertidas. Está a correr bem, já conhecemos as crianças, elas já se dão bem connosco e está a ser uma experiência bastante engraçada. Porque as crianças, no fundo, são inocentes e dizem coisas muito engraçadas e têm ideias também muito giras e tem sido uma experiência agradável. Eu acho que é bom, muito bom mesmo. Eu tive a almoçar, a fazer a bandeira da praia campo, a criar o nosso grito e tivemos a brincar no parque e agora, nesta uma horinha, tivemos a lanchar. Fizemos atividade, tivemos em dois parques, nas redes e depois vamos aqui para lanchar. Eu acho que está a correr bem porque eles estão a criar uma boa empatia, eu falo pelo meu grupo, eles estão a criar uma boa empatia comigo, gostamos todos uns dos outros. Está a ser mais difícil, as regras e o comer e etc, e o sai da água e não sei o quê, mas acho que está a correr bem. Para o primeiro dia, acho que eles se afeiçoaram já muito e houve uma boa empatia. Cada ano parece que está a correr melhores, as crianças adoram. Tenho uma equipa fantástica que estão aqui todos para o mesmo. As atividades são muito produtivas, as crianças sentem-se bem, aprendem, divertem-se, têm liberdade, têm segurança. Acho que está tudo perfeito. Gostei muito de ir à piscina de Santarém, também gosto muito de ir à piscina do Mercado de São Jorge dos Arroios, também gosto muito de fazer atividades na praia e também gosto muito de ter água. Estivemos a saber muito sobre os animais e os ossos dos dinossauros. Eu acho que é engraçado porque fizemos vários grupos e depois viemos a vários sítios e não precisamos estar a gastar dinheiro com os pais e depois vieram vir com os pais, fazemos amigos novos e vamos com os amigos. Estou a gostar muito, principalmente do monitor, é a primeira vez que estou com este monitor. Já tinha vindo à praia a campo mais vezes, acho que vim todos os anos e é isso. É altamente, é o nosso primeiro ano, está tudo a correr otimamente. Já viemos do outro turno, este é o segundo, é caminho do terceiro. Está a correr bem, uma experiência positiva. Estamos aqui na Escola de Trânsito, eles também estão a gostar porque gostam de andar de bicicleta. Os que não sabem estão a aprender, acho que estão a gostar. Pelo menos gritam e esperneiam de alegria, portanto acho que está a ser um dia engraçado para eles. Está a ser divertido, podemos estar a saber como é que andamos, como é que fazemos, aprendemos a andar de carro. Estou a andar de bicicleta e a refeitar os sinais. Põe as mãos no ar e põe as mãos no ar e põe as mãos no ar e põe as mãos no ar. Os sentidos da alma te vieram para cantar e põe as mãos no ar e põe as mãos no ar. Nós estamos a fazer, por exemplo, um projeto em que só usamos recursos naturais como, por exemplo, folhas, cascas das árvores. Nós, tecnicamente, estamos a reaproveitar o que o ambiente e a natureza nos dão. Hoje foi incrível, o tempo está excelente. As crianças de arroz aprenderam como se planta uma árvore, tiveram a fazer algumas lembranças para dar aos pais e foi esse o dia. Foi espetacular. Vou gostar dos monitores, da coordenadora e dos meus colegas. Estão todos unidos, todos unidos! Juntos em qualquer lugar, qualquer lugar! É a tua luz, a ser castiga, a ser castiga! Começamos a saltar! A saltar! Doax halli! Música Música